Gil Souza, depois da apresentação do João Neto Tomás de Souza, vulgo mandioca, que está sendo acusado da participação do assassinato do vereador Hamilton, lá na cidade de governador Luiz Freire, houve a coletiva com os delegados responsáveis pela investigação, assim como com a participação do delegado-geral, doutor Lauro Cimelo, e o superintendente de polícia civil do interior, doutor Decival Gonçalves. Logo em seguida, o acusado foi transferido para o centro de triagem Pedrinhas, onde se encontra nesse momento a dispensão da justiça. Foi imagens e reportagens, estendões da superintendência de polícia civil do interior, para o giro geral. É com você, Gil Souza.